No vídeo de hoje nós vamos desvendar 24 mitos da neve em 24 horas Começando por... Se você colocar uma barra de chocolate debaixo da neve por uma hora Quando você tirar ela, ela vai estar tão dura, mas tão dura Que você não vai conseguir nem morder ela Vamos abrir o chocolate aqui, galera, ó Vamos cavar aqui, vou colocar ele aqui Vamos enterrar Daqui uma hora eu volto com vocês pra ver se isso aqui dá ou não dá pra morder O próximo mito diz que se você bater com força um telhado com neve A neve do telhado toda cai Eu tô com medo de me expulsarem do estabelecimento Mas vamos lá, hein? 3, 2, 1 e... Eu bati muito forte, machuquei a mão E como vocês podem ver, a neve nem se mexeu O próximo mito é o mito que me falaram Que se você pegar um pouquinho de água fervendo E jogar pra cima no meio da neve A água quente vira gelo instantaneamente Tem aqui um copinho de água fervendo Que a gente pegou num restaurante de café Tá realmente muito quente E eu vou jogar pra cima pra ver se realmente vira neve Em 3, 2, 1 e... Nada aconteceu Você consegue fazer fogo na neve? Vamos descobrir se é possível e quanto tempo que ele dura Vamos tentar primeiro acender o fósforo O fósforo aqui acendeu Vou agora colocar na vela Ó, tá pegando Vamos ver quanto tempo essa vela vai ficar acesa na neve Tá até durando, hein? Tem uns 15 segundos aqui que a nossa vela tá acesa E o fogo tá durando Por incrível que pareça, galera, olha isso Você realmente consegue acender um fogo no meio da neve É verdade que se você rolar uma bola de neve No meio de um penhasco Ela vai rolando até ficar gigante Vamos ver se ela vai ficar gigante, hein? 3, 2, 1 e... É, pelo contrário A bola diminuiu e não ficou gigante Me falaram que mesmo você estando na neve No meio do frio Você precisa passar pro doutor solar É óbvio que não precisa passar pro doutor solar na neve Tanto que pra provar esse mito eu vou passar o dia inteiro Sem passar pro doutor solar na cara É verdade que se você jogar sal no gelo Ele derrete mais rápido? Pra fazer esse mito temos aqui bem no nosso quarto Algumas cipas de madeira que estão completamente sujas de neve Eu vou jogar sal em apenas uma delas Pra gente ver se realmente o gelo vai derreter mais rápido Do que das outras madeiras Pelo que eu tô vendo, mano Tá derretendo mais rápido, viu? Enquanto o sal vai fazendo o efeito dele Eu também congelei dois copinhos Pra gente poder fazer essa mesma experiência Mais visual ainda Coloquei os nossos dois blocos de gelo aqui E eu vou colocar sal em apenas um deles Vamos ver se alguma coisa vai acontecer, galera Voltamos aqui pra nossa madeira E como vocês podem ver A nossa primeira experiência realmente funcionou Aonde a gente colocou sal Agora só tem sal E olha a diferença dessa madeira Pra as outras madeiras do lado Já com nossos outros gelos Esse aqui é o gelo que a gente não colocou sal E esse aqui é o gelo que a gente colocou sal Dá pra ver que onde eu joguei o sal Inclusive fez um buraco muito maior Ou seja, sal realmente derrete gelo É verdade que se você enterrar um ovo na neve Depois de algumas horas ele congela Vamos descobrir Vou fazer um buraquinho na neve aqui com a minha garrafinha Vou colocar o meu ovo aqui Pra saber que o nosso ovo tá aqui Vou deixar a minha garrafinha aqui E daqui a algumas horas eu volto pra gente ver o que que aconteceu É verdade que se você jogar uma bola de neve em um rio A bolinha de neve vai quicar na água Vou pegar uma bolinha de neve aqui Vou deixar ela bem amassadinha Pra poder fazer esse teste E vamos jogar a nossa bolinha na água Então em 3, 2, 1 Caraca! Se liga, se liga, se liga Caraca, mano! Ela quica muito! O próximo mito que nós vamos desendar É um mito que me falaram Que se você cuspir na neve A temperatura do seu cuspe derrete a neve E faz literalmente um buraco no chão Vamos então ver o que acontece Em 3, 2, 1 e... Olha, cuspei bem aqui E aparentemente o meu cuspe Não tá derretendo a neve Não tá acontecendo absolutamente nada Foi simplesmente mais um mito nojento que a gente fez Uma coisa que muita gente tem curiosidade Eu também tenho dúvida É se a neve tem o mesmo gosto de uma água Supostamente era pra ter o mesmo gosto de água Porque neve é água congelada Vamos pegar um pouquinho de neve aqui E vamos ver se tem o mesmo gosto de água E sim, neve tem o mesmo gosto de água É verdade que se você encher um balão de ar E cobrir ele todo com neve Depois de um tempo ele vai diminuir por causa do frio Olhem bem o tamanho do nosso balão agora Vamos colocar o balão aqui E vamos enterrar ele, galera Já cobriu o balão todo aqui Vamos agora esperar um pouquinho Pra ver o que vai acontecer com ele Eu fiquei sabendo que se você chupar um picolé No meio da neve O seu corpo esquenta E você para de sentir frio Não faz muito sentido Já que o picolé já é muito gelado Mas vamos testar esse mito agora Vamos lá Nossa, mano Tá me congelando por dentro desse negócio Já acabei de comer o picolé Agora supostamente Eu devo parar de sentir frio no meio da neve Vamos tirar o gorro Dá moral aqui, Luiz, segura aqui pra mim Vai congelar, eu acho Nossa senhora Esses primeiros segundinhos Dá até pra ficar Mas mano do céu Nossa senhora Tá frio pra caramba Tô congelando E o picolé tá me congelando por dentro Então dá uma roladinha aí O quê? Uma roladinha pra ver se o picolé te imunizou Uma roladinha na neve? É nessa neve aí É óbvio que eu não vou sair rolando na neve sem caminho Tá muito frio Já tem uma hora que a gente colocou o nosso chocolate debaixo da neve E chega o momento agora da gente ver se a gente vai ou não vai conseguir morder ele Caraca mano O chocolate tá muito gelado Tá igual uma pedra Deixa eu ver se eu consigo morder Tá muito duro Mano eu consegui morder Mas ele ficou realmente muito duro Olha isso Realmente ficou muito duro Mas eu consegui morder vai É verdade que se você fizer uma bolha de sabão na neve Ela congela muito rápido Vamos descobrir agora Pra ver se o mito realmente funciona Eu vou fazer a bolha literalmente na neve E vou fazê-la bem de pertinho aqui ó Ó Fiz uma bolha Vamos ver se ela realmente vai congelar igual esse mito promete Me falaram que se você pegar uma bola de neve E jogar na cabeça da sua namorada Ela termina com você Será que isso é verdade? Vou fazer uma bola de neve aqui Olha o bolão de neve que eu acabei de fazer Ai minha Tá ali ó conversando com o pessoal Eu vou chegar e dar uma bolada nela Você tá Você tá filmando? Você tá maluco Reinaldo? Bola de neve Relecção Reinaldo Que o frio comprime o ar Ou seja Aqui dentro tem a mesma quantidade de ar Porém as moléculas se comprimiram Se a gente provavelmente deixar ele na temperatura ambiente Ele vai acabar crescendo de novo Mano Que loucura É verdade que se você enterrar uma garrafa na neve Ela congela Vamos colocar a nossa garrafa Vamos deixar ela bem enterradinha Daqui a algumas horas A gente volta pra ver se deu ou não deu certo Sai do quarto agora Acabei de ver que o nosso carro tá completamente cheio de neve E me falaram que você não pode tentar tirar essa neve jogando água Porque senão a água congela e vira mais neve Vou mexer então um copo aqui de água Eu vou jogar agora esse copo de água em cima Em 3, 2, 1 e Bom, tirou um pouquinho Mas como vocês podem ver a água não virou mais neve Pelo contrário, eu acho que ajudou sim A poder tirar a neve do carro Esse mito é falso É verdade que se você deitar na neve Começar a abrir e fechar os seus braços Você consegue fazer um unjinho na neve Igual nos filmes Tô com um pouquinho de medo de deitar na neve Mas a ideia na prática é mais ou menos essa Você deita E aí faz isso Bom, não ficou um unjinho muito bonito Mas realmente deu certo Olha isso Me falaram que se você tentar colocar fogo em uma bola de neve Ela não derrete Em vez dela derreter Ela literalmente queima Vou então usar o meu fazedor de bola de neve Pra fazer uma bola de neve perfeita aqui assim pra gente E agora vamos tentar botar fogo nessa belezinha Vou então tentar colocar fogo aqui na bola de neve Vamos lá, vamos lá A bola de neve real Queimou Olha isso Já tem algumas horas que a gente enterrou a nossa garrafa de água na neve Vamos ver se ela de fato congelou, galera Olha aqui Ai, nossa Esqueci a luva e tá gelada Galera, a água tá bem gelada Mas não congelou Isso acontece porque a neve serve de isolante térmico Então quando a gente cobre a garrafinha Ela não congelou O próximo mito é que disseram que é impossível fazer um boneco de neve sem usar luvas É lógico que dá pra você fazer um boneco de neve sem luvas Você vai juntando a... 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 neve Pegou, né? Queimou um pouquinho Mas eu vou conseguir Calma Eu vou... eu vou... eu vou juntar Ai, tá... ai Realmente tá queimando muito a minha mão fazer esse boneco de neve sem luva Mas pera Já que sem luva tava realmente impossível Eu vou colocar a luva pra ver se eu consigo resistir mais à temperatura fria da neve Já se passaram algumas horas e vamos ver se nosso ovo realmente congelou Olha como esse mito diz Achei Olha aqui, galera Aparentemente não tem nada indiferente no... Mano Ele quebrou Véi, será que alguém pisou nele? Olha isso Olha isso, galera Olha isso O ovo literalmente congelou Mano, tô chocado Tá parecendo um fidget toy, mano O ovo ficou literalmente igual uma pedra Não ficou um boneco de neve muito bonito Porque eu fiz ele rapidinho Mas com luvas eu consegui fazer esse boneco Sem luvas eu não consegui Um dos mitos mais famosos em relação ao frio É que se você deixar uma colher ou qualquer coisa de metal exposta ao frio E depois encostar na língua A colher supostamente vai grudar na sua boca Vou pegar então a nossa colher e vou cobrir ela toda de gelo aqui Pra ela ficar bem fria, pra ela ficar bem gelada Vou esperar então alguns minutinhos a colher ficar bem gelada É verdade que você não precisa de um esquibunda pra poder escorregar a sua mulher Me falaram que você consegue descer em qualquer lugar apenas sentando Vamos tentar Vamos ver se é verdade, hein? Tô sem nada Vamos ver se eu vou escorregar em 3, 2, 1 e... Ai, ai, ai Você escorrega, mas usando um esquibunda de fato você escorrega melhor Já tirei aqui a nossa colher E vamos ver se ela de fato vai grudar na minha língua Ó Grudou muito, grudou muito, olha Grudou real Mano, não grudou muito forte Mas a colher realmente grudou na minha língua É verdade que um floco de neve que cai do céu Tem esse formato aqui que vocês estão vendo? Nesse exato momento tá nevando Eu vou tentar deixar minha mão parada pra ver se caiu um floquinho E eu vou tentar usar o zoom do meu celular Pra gente poder ver qual que é o formato desse floco real Olha só, gente Esse é o floquinho... Meu Deus! Meu Deus! Eu acho que eu consegui pegar no zoom, mas olha Mano, tem realmente o mesmo formato Olha isso, olha isso Olha o formato Mas realmente o floco de neve tem o mesmo formato que esse aqui que a gente tá acostumado Mano, eu tô chocado O próximo mito que eu vou desvendar é um mito que me falaram que se você virar uma casquinha de cabeça pra baixo na neve Ela não cai Pro teste ficar mais interessante, eu vou virar a casquinha na minha cabeça 3, 2, 1 e... Caiu na minha cabeça Ou seja, esse mito é mentira Bom galera, o dia já tá quase acabando Eu vim aqui finalizar o vídeo com vocês E falo pra vocês que eu passei o dia inteiro sem projeto solar E olha pra você ver Não fez diferença nenhuma O vídeo de hoje vai ficando por aqui Se você gostou deixa seu like, se inscreve no canal E me siga no Instagram pra não perder nenhuma novidade Até o próximo vídeo Valeu, falou e... PÁ! Música 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 Música